Bom, pessoal, agora nós vamos falar da campanha Setembro Amarelo, porque nós estamos vivenciando, né? É um mês dedicado à saúde mental e hoje é dia mundial de prevenção ao suicídio. Pessoal, eu sempre digo isso aqui no programa, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos pedir ajuda. Eu tenho prazer de receber no estúdio a psicóloga Lini Rocha. Boa tarde, querida, seja bem-vinda! Boa tarde, gente! Muito obrigada! Como é que tu tá? Está tudo bem? Tudo certo! Tá se sentindo bem, foi bem recebida. Sim, muito bem recebida. Gente, olha só, o tema da entrevista é depressão. O que é depressão? Bom, a depressão, hoje a gente já tem indicadores de que ela não é só uma questão socioambiental, mas também de questões... Sócioemocional, né? Isso, porque o ambiente envolve também, não só emoção. Somos seres biopsicos, social, então a partir de qualquer disfunção nessa área, vai desencadear. Só que a depressão, ela é bioquímica também. Então é uma disfunção no nosso cérebro, né? Sim. Na neurotransmissão. Porque assim, vamos lá, né? A depressão era uma doença que ela tá há pouco tempo sendo difundida. No começo, era totalmente desacreditada. Ainda era, né? Infelizmente ainda era. Mas mudou um pouco, né? Sim. Um pouquinho mudou. Sim. Mas ainda é? Sim. A gente ainda tem muito esse misticismo, né? De que, ah, depressão é falta de Deus, é falta do que fazer. Pois é, sabe o que eu ouço assim também, Ernesto? Como é que eu ouço? Gente, como assim essa pessoa tá deprimida? Tem tudo. Exato. Tem saúde, tem dinheiro, tem beleza. Como assim? Ainda se tem essa visão de que pra ser depressivo real, precisa tá acamado, não pode ser funcional. E hoje a gente já tem muitos casos que são funcionais. Estão aí no mercado de trabalho, tá aí vivendo, tá fazendo compras, tá cuidando dos filhos. Sim. Mas tá doente, gravíssimo. E quais são os sinais? Aí que eu quero ver, né, pessoal? Porque às vezes a pessoa, ah, hoje eu tô deprimida, tal. Mas assim, vamos lá, quando há doença, quais são as causas? A gente tem muitas variáveis, né? Mas a gente costuma dizer que são duas principais. Cada indivíduo vai responder de uma forma, mas a principal que costuma acometer todo mundo é a falta de vontade de fazer aquilo que era corriqueiro. Tipo, ah, eu gosto de sair pra dançar. Aí não gosta mais. Aí de repente não quero mais. Não tô mais afim, não tô mais disponível. E a segunda é a questão da tristeza prolongada, presente, pensamentos recorrentes, negativos. Esses são os sinais, então. Isso, os mais comuns, né? Sim. E daí, assim, quando começa, você falou ali da questão bioquímica, pode ser alguma falta de vitamina? Sim. Dentro da questão da causa mesmo, o que pode ser daí? Além de algum problema, a pessoa... É porque às vezes é difícil a gente entender a causa. Aí vem aquilo que eu te falei agora há pouco. Porque daí a gente começa a arranjar desculpas. Mas como que essa pessoa tá deprimida? Ela tem família? Tem saúde? Não, mas tem uma causa. A gente tem uma dificuldade na recepção, mas falando de reflexos neurais, na recepção de alguns hormônios. Serotonina, o GABA, e aí acomete justamente essa recepção. Sim. E aí é onde entra a dificuldade de identificação, porque a pessoa só tá desmativada, só tá desanimada, sem muita vontade. Sim. Só que isso são os indícios, né? Sim. Agora eu quero saber, a partir de quando eu devo pedir ajuda? Desde o primeiro sintoma. Desde comecei a perceber que estou sem aptidão para o comum, né? Ah, tô fazendo só porque eu tenho que fazer, tô indo trabalhar porque eu sou obrigada a ir trabalhar. Aqui a gente já tem um indício gigante de peça ajuda. Nossa. E as pessoas não fazem isso, né? Porque, ah, eu só tô cansada. Só é o... Ai, tô esgotada, correria do dia a dia e não vê que tá doente. Exato. E as consequências são graves, não são? Quais são elas? A gente, o ápice, né, que seria chegar ao suicídio, mas só o fato de termos pensamentos suicídios já é bem complexo. Ai, gravíssimo, né? Chegou nesse pensamento. Tem que pedir ajuda, né? É muito importante. Sim. Mas as pessoas têm dificuldade. É o quebrar essa barreira, né? Como assim? Eu não estou só cansada. Eu estou precisando de uma medicação, eu estou precisando ir ao psicólogo, eu estou precisando de um acompanhamento mais próximo do psiquiatra. Ainda existe muito preconceito com relação a isso, né? A saúde mental, ela ainda é muito negligenciada por conta desse preconceito. Mas já mudou. Estamos no caminho, estamos no caminho. Porque a galera aqui do Vermais, eu ouço muito na rua. Algumas assim, ah, a gente adora estar lá contigo no programa, né? Eu estava com a depressão, estava me ajudando, né? Porque a gente é uma companhia, né? Nós aqui, né? Você aí de casa e eu. Então, assim, a gente vê que as pessoas falam. Tem falado um pouco melhor. Tem pedido um pouco de ajuda, mas ainda tem tabus. Sim, tem muito tabu ainda. Porque a gente vê também a questão das crianças. Tem criança, a criança pode ter depressão? Sim. Você já chegou a pegar algum caso? Hoje eu não trabalho mais com a clínica infantil, mas sim, a gente tem casos de crianças depressivas até porque tem essa questão sináptica mesmo, né? Sim. Não é uma coisa só do meio, não é só um trauma que pode gerar. Então, cérebros e cérebros. Cada um vai ter a sua funcionabilidade. Sim. E é tão grave quanto no adulto. E diante do que você está falando, porque a gente tem visto casos de aumento, né? De jovens tirando a própria vida, gente. E isso é grave, é muito grave. O mundo, a saúde mental, o mundo está doente em vários aspectos. Uma das causas é a nossa mente aqui, né? Nós temos mensagem, coloca na tela. Olha só, olha. Que vera. Está bem aí, hein? Está bem cinzento, com muita fumaça. Gi, querida, boa tarde. Tubarão cinza e quente. 33 graças. Que calorão, gente. A hora que eu saí do estúdio, porque eu cheguei no estúdio até de poncho. Estava frio da manhã cedo. E do nada. Esquentou. E, ó, o Jorge Araranguá, Jorge Araranguá, aqui tem uma névoa fraca no ar. Mas tem um ventinho, né? Que é a cidade próxima do mar. Na parte da manhã estava bem abafado. Oi, Jorge, obrigada. Estava com saudade de você ficar pertinho do mundo dos conventos. Ali, Balneira Rui do Silva, né? Mas, ó, gente, eu botei ali o número da tela do CVV. Não sei se eu cheguei a escrever ali, mas, ó, 188. É uma boa ferramenta para as pessoas pedirem ajuda. Sim, sim. Qualquer sinal, né? Que a nossa convidada falou aqui. Qualquer sinal, procure ajuda. Qual é o seu arroba, o pessoal te conhecer mais? Você atua em clínica e consultório? Sim, tenho consultório aqui em Criciúma. E é o arroba Aline Psico Aline Rocha. Psico Aline Rocha. Arroba Aline Psico Aline. Sabe o que é legal quando a gente está assim, querendo pedir ajuda? Eu vou vir... Ô, Beloli, por favor, me acompanha. Eu vou olhar aqui, tu quebrou o protocolo. É sentar do ladinho. Exato, vamos juntos. Aí ele ia pedir ajuda. Não é assim dar um tapinho na cabeça, não. Mas é assim, ó, pedir um abraço, não é mesmo? Como é importante o protocolo. Porque, assim, ó, a gente tem que pegar, sentir o corpo da pessoa, sentir a energia. Sai da rede social, não viva a vida dos outros. Viva a sua vida. Seja feliz. Então, assim, ó, essa é a nossa dica de hoje. Tá? Nesse dia tão importante de combate à prevenção ao suicídio. E pra valorizar o setembro amarelo. Arrasou. Tu volta sempre? Volto. Promete? Eu vou me chamar também, né? Então, assim, gente, beijo no coração. NDTV 35 anos, mais catarinense impossível. Amanhã eu te espero, 1h20 da tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau.